E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Memória RAM E olha só, se você ainda não conhece o aplicativo aqui do Kuai, vou estar te apresentando ele agora, beleza? É um aplicativo que está pagando aí R$12,00 para cada amigo que você convidar Ou seja, pessoal, é ilimitado, tá bom? Quanto mais amigos você convidar, mais você vai estar ganhando Sem contar que você também pode estar ganhando aqui, assistindo o vídeo e também logando todo dia no aplicativo, beleza? Se você logar todo dia, todo dia você vai estar ganhando aqui uma recompensa Então é muito bom para você estar ganhando dinheiro, é um aplicativo super top, tá bom? Já fiz vários saques aqui nele, inclusive na promoção passada eu fiz vários saques Nessa promoção eu estou começando a indicar agora, beleza? Como vocês podem ver, eu estou aqui com R$6,32, pessoal Por quê? Porque eu convidei um amigo, acabei de convidar, deixa eu mostrar para vocês aqui Acabei de convidar um amigo, se eu vim aqui em saldo, olha só Vincular o seu código, eu já ganhei aqui R$3,00, beleza? Como que eu posso estar ganhando R$12,00 por cada amigo? Olha só, eu ganhei R$3,00 por ele estar vinculando o meu código Ok, ganhei R$3,00 por ele estar vinculando o meu código Eu vou estar ganhando aqui mais R$1,00 se ele entrar 3 dias Vou estar ganhando aqui mais R$3,00 se ele entrar 6 dias no aplicativo E vou estar ganhando aí mais R$5,00 se ele vincular, se ele entrar no aplicativo aí 10 dias, beleza? Então agora pessoal, eu vou estar te ensinando aí como você se cadastrar aqui no aplicativo E olha só, o meu código também está passando aí na tela Vai estar na descrição também para você estar botando aqui, para estar me ajudando, beleza? Você pode estar botando o meu código, ou pode estar botando o código de um amigo E olha só, o meu código é esse aqui, beleza? R$860,00, R$351,00, R$384,00 Se você botar aí, vai estar me ajudando bastante Porque eu vou estar ganhando aqui R$3,00 quando você vincular meu código E se caso você logar aqui no aplicativo 10 dias, eu vou estar ganhando um total de R$12,00, beleza? Então é muito bom, também funciona para você Porque quando você vincula o código, você já vai estar ganhando R$1,00, beleza? Logo no início, quando você se cadastra e vincula o código, você já ganha R$1,00, então é muito bom Eu vou estar ganhando e você também vai estar ganhando, ó pessoal Eu vou sair aqui da minha conta, ó Eu vou sair aqui E vou ensinar para vocês aqui como que você pode estar se cadastrando Olha só, faça login no Kuai Você pode estar se cadastrando aqui com sua conta do Facebook Com sua conta do Google Ou até mesmo com o número do teu celular, beleza? Eu recomendo aqui ou o Facebook ou o número de celular Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui como se cadastrar Primeiramente, você vai clicar em uma dessas opções E caso você quiser se cadastrar com o Facebook Você clica aqui e faz login no teu Facebook Na conta do Google, eu vou clicar aqui E eu vou ter que escolher uma conta do Google Que eu já tenho logado aqui no meu celular, beleza? Já pelo número de telefone, se eu clicar aqui, pessoal, ó Eu tenho que digitar aqui o número do meu telefone Como vocês podem ver, ó Vai pedir para me digitar E após eu clicar próximo aqui Vai chegar um código para me estar confirmando Então, pessoal Eu vou me cadastrar aqui pela conta do Google Porque pelo Facebook e pelo número de telefone Eu já tenho conta, beleza? Então eu vou me cadastrar aqui pelo Google Vou clicar aqui E vou escolher uma conta aqui para me estar fazendo login, beleza? Escolhi um e-mail aqui Como vocês podem ver, já está carregando, pessoal, ó Após isso, vai aparecer aqui para você encontrar amigos Você pode estar pulando aqui, beleza? E olha só Assista vídeo por 3 minutos E você já vai estar ganhando 1 real Olha só que top, pessoal Mas primeiramente, você vai fechar aqui, beleza? Fechou O que é que você vai estar fazendo? Você vai clicar nessa moedinha aqui em cima Para acessar a promoção E após isso, você vai estar aqui Clicando em receber as 400 moedas Pronto Clicou em receber, você fecha, beleza? E aqui embaixo, pessoal Vai aparecer para você Pôr o código de um amigo, beleza? Se você quiser usar o meu Está aparecendo aí na tela para vocês Por que não apareceu para mim? Porque, pessoal Eu já criei conta nesse dispositivo, beleza? Já criei conta nesse celular Já criei conta do Kuai aqui Então, não é possível Eu estar criando várias contas aí E estar vinculando vários códigos Então, é interessante que você crie apenas uma conta por celular, beleza? Então, senão, você não vai conseguir botar outro código aqui Mas, vai ter a opção aqui De você estar botando o código Você bota, pessoal E após você botar aqui Você já vai estar ganhando 1 real aqui dentro do aplicativo Após isso, pessoal Você vem na promoção aqui embaixo De assistir vídeo Clicou aqui E você pode estar assistindo o vídeo aí Para estar ganhando 1 real, beleza? Se você assistir pelo menos 3 minutos aqui Você já vai estar ganhando aí 1 real no Kuai Olha só essa mulher aqui Já apareceu para a gente Ela está com lá 1.700 reais Olha que top, pessoal Já dá para tirar uma renda extra aí Se você estiver convidando vários amigos, beleza? Então, esse foi mais um vídeo, pessoal Se você gostou Eu queria apenas apresentar esse aplicativo para você Provavelmente você já tenha Mas se você ainda não tem Olha só Assisti o vídeo Minhas moedas aqui já aumentaram, ó E eu posso estar trocando essas moedas aqui, ó Eu posso estar clicando em resgatar E eu posso estar trocando elas por dinheiro, tá bom? Mas quanto mais você vai assistindo Mais você vai estar ganhando Olha só Assista o vídeo E ganhe com iGolds Que você pode estar trocando por dinheiro Que você pode estar trocando por dinheiro, beleza? Como eu não assisti os 3 minutos Eu ainda não ganhei aí Moedas o suficiente Mas, pessoal Esse foi mais um vídeo Como eu já falei Se gostou, deixe seu like, tá bom? Se inscreve no canal Para me estar trazendo várias novidades para vocês Até o próximo vídeo E valeu!